Não fica assim. Eu sei que muda de difícil. Eu tô preocupada também. Quando eu tive que mudar de escola, tudo foi estranho. Saudades de amigos antigos, vida das pessoas. Mas o tempo foi passando e eu fiz novos amigos. E descobri que no mundo tem muita gente legal pra nós conhecermos. Eu não queria mudar de cidade também. Eu queria ficar aqui pra sempre. E os pais precisam de nossa ajuda. Então, quando você estiver se sentindo triste, pode contar comigo.